Olá, salve, salve! Final de tarde de uma quarta-feira, quando a chuva volta ao estado, e mais uma edição do Estação Cultura está começando, chegando até a tua TV, computador ou celular, através do sinal digital da TVE do Rio Grande do Sul e, simultaneamente, pelo site tve.com.br. No programa de hoje, nós vamos conversar com o bailaor internacional de dança flamenca, Gabriel Matias, que faz uma série de apresentações em Porto Alegre e também tem oficinas. Também preparamos uma matéria sobre a exposição fotográfica Eva Soffer e o Teatro São Pedro, Amor à Primeira Vista. Já a música fica por conta de Felipe Quadros, que está lançando o EP Não Esqueci Seu Nome. Isso tudo daqui a pouquinho e a gente já começa conversando com o bailaor gaúcho de dança flamenca, Gabriel Matias, que mora em Madrid há oito anos e está aqui em Porto Alegre para uma temporada para ministrar cursos e fazer show aqui na cidade. O Gabriel está aqui do meu lado para a gente conversar sobre essa passagem pela cidade. Seja bem-vindo mais uma vez a Porto Alegre, Gabriel. Tudo bem? Obrigado. Bom, essa passagem está rendendo. O show já está lotado, esgotado os ingressos, mas o pessoal tem a oportunidade de estar compartilhando contigo um pouco das tuas vivências nesse longo período. Você é bem jovem, mas já está há bastante tempo dançando e estudando o Flamengo, não é, cara? Bastante tempo, sim. Eu tenho 28 anos, mas eu me mudei aos 20 anos para a Espanha. Eu moro em Madrid e lá foi onde eu comecei aqui, em Porto Alegre, mas é onde eu me desenvolvi profissionalmente também lá. Bom, e tu começou cedo, aos 11 anos isso? Aos 11 anos. Tu descobriu, não, tu te identificou com o Flamengo e começou a dançar, isso? Isso, eu comecei no Tablado Andaluz, onde vão ser os cursos, inclusive, na semana que vem. E dancei profissionalmente no Tablado Andaluz, mais tarde na Companhia de Flamengo Leoporto, que é daqui também de Porto Alegre. E já com 20 anos, um pouco mais adiante, eu me mudei. Bom, e estando lá em Madrid, tu buscou uma especialização, e hoje tu tem uma especialização em dança flamenca, tu é, tipo, uma universidade, isso? Isso, eu estudei no Conservatório Superior de Dança de Madrid, e eu estudei pedagogia do baile flamenco. Então, eu estudei para ser professor também. É um estudo muito específico, né? Mas, e me deu, me ajudou muito também a poder trabalhar como professor. Eu já ministrava algumas aulas aqui em Porto Alegre quando eu comecei, muito pouco a pouco, e essa especialização me ajudou muito a poder dar as aulas, que é o que, né? As atividades principais que a gente está fazendo no Brasil, desde que eu cheguei no início de junho, e Porto Alegre vai ter também os cursos no Tablado Andaluz. Bom, os cursos acontecem, né? Nos dias 8 e 9 de julho, como tu falaste, no Tablado Andaluz. Como tu disseste, tu veio a Porto Alegre e tu começaste essa, podemos dizer, quase uma turnê, né? Que vem mesclando as oficinas e os shows, né? Tu já passaste por outras capitais, vindo por outros estados antes de chegar em Porto Alegre, isso? Isso, a gente começou no dia 15 de junho por São Paulo, eu passei por Santo André, fui para Belo Horizonte na semana passada. Amanhã eu viajo para o Rio de Janeiro e fechamos com chave de ouro aqui, em Porto Alegre. Ah, e tu traz essa metodologia, né? Muitas, a gente tem muitas escolas aqui, escolas em Porto Alegre, bem consideradas no Brasil todo, escolas das quais tu já passaste, inclusive, com o Madel Porto e o Tablado Andaluz, e está voltando nessas escolas com o que tu aprendeste agora, como é que é compartilhar com o pessoal dessa metodologia que tu estudou e tu traz de volta a Porto Alegre agora, né? Bah, é muito satisfatório, assim, né? Porque quando eu venho para o Brasil é sempre a forma que eu tenho também de me conectar com o lugar de onde eu saí, né? E eu acho, como mínimo, emocionante, assim, poder seguir formando parte da cena cultural e flamenca de Porto Alegre, que tem muita qualidade, e poder contribuir para isso, para o crescimento disso, para o seguimento disso, para a continuidade, é muito, para mim, me deixa muito feliz. O espetáculo que o pessoal vai ter a oportunidade de conferir também tem um pouco disso, né? É um espetáculo que fala sobre a tua trajetória também, né? Isso, esse espetáculo é um espetáculo muito intimista, se chama Distante, e, na verdade, trata sobre as muitas noites que eu passei sozinho no meu quarto, quando eu estudava, ficava estudando, escutando, dançando, e bem naquela fase de adolescência, assim, e o espetáculo é isso, sou eu, sozinho em cena, nesse ambiente que seria de solidão distante de tudo e de todos, apaixonado por uma arte distante fisicamente da sua origem, que é a Espanha, e é isso que eu vou retratar no dia 6. No dia 6, isso, que já está aqui, inclusive, né, como a gente falou, com os ingressos esgotados lá no Zona Cultural. E depois, tu retorna, tu sai aqui do Brasil e tu volta para uma turnê internacional que você já está fazendo, porque tu tem outros espetáculos dos quais tu já faz parte, né? Isso, na Espanha eu trabalho em diferentes companhias, né? Com a companhia Rafaela Carrasco, com a companhia do Javier La Torre, dancei com Antônio Canales, e agora eu estou na companhia Adriana Bilbao e com a companhia do guitarrista Paco Penha, e a gente vai seguir de gira em temporada com os espetáculos que já estaremos esse ano, então, a partir de julho, eu tenho umas datas na Austrália, com Paco Penha, e temporada em Madrid, com o espetáculo da companhia Adriana Bilbao. Então, depois do Brasil, eu sigo com outros trabalhos paralelos, né? Que vão estar em cartaz em julho e agosto. Então, é a oportunidade de estar aproveitando a vinda presença do Gabriel Matias aqui em Porto Alegre, nesse espetáculo que o pessoal já foi rápido e já esgotou os ingressos, mas para quem quiser aprender e ter um pouco mais da convivência, né? Dessa troca, compartilhar esses momentos de vivência com o Gabriel, Tablado Andaluz, 8 e 9 de julho, né? O Instagram, arroba tablado.andaluz, tem mais informações, também tem um telefone que está aparecendo aí na tela. E também o pessoal pode ter contato com o Gabriel e conhecer um pouco mais também, conversar com ele no arroba gabrielmatiasflamenco, procurando lá no Instagram do Gabriel. Gabriel, obrigado pela tua presença aí, pra gente conhecer. Obrigado a ti. E até a próxima, certo? Muito obrigado. Bom, a gente segue o Estação Cultura, a gente falou em música, a gente ouve música agora no Estação Cultura com o Felipe Quadros. Ele que está lançando o seu EP, Não Esqueci Seu Nome, amanhã nas plataformas digitais. Sobre isso a gente conversa no segundo bloco e a gente ouve música no Estação Cultura agora. Estação Cultura Pede com jeitinho, faço do teu gosto, coisa ensaiada, improviso em movimento, ficar bastante tempo é tudo ou nada. Quero ver tudo tremer, me faz sofrer, me faz sofrer, é tudo ou nada. Quero ver tudo tremer, me faz sofrer, é tudo ou nada. Uh, 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 uh Tudo tremer De madrugada Me faz suar, me faz sofrer É tudo ou nada Não quero ir embora agora Não quero te deixar abandonada Quero ver tudo tremer Me faz suar, me faz sofrer É tudo ou nada Quero ver tudo tremer De madrugada Me faz suar, me faz sofrer É tudo ou nada Não quero ir embora agora Não quero te deixar abandonada Quero ver tudo tremer Me faz suar, me faz sofrer É tudo ou nada É tudo ou nada Muito bem, no segundo bloco tem mais músicas do EP Não Esqueci Seu Nome com o Felipe Quadros e o João Andrei e no mês de julho, agora mudando de assunto 100 anos atrás nasceu Eva Margarete Plaut mais conhecida como Eva Soffer ou simplesmente Dona Eva Figura estimada no meio cultural Ela dedicou 56 anos dos 94 anos à vida artística da capital gaúcha Essa história está sendo contada em uma mostra dentro da programação dos 165 anos do Teatro São Pedro espaço que coube a ela reconstruir A infância na Alemanha A vida em família no Brasil A paixão pelo teatro até o último dia de vida Tudo documentado Nas fotografias é possível ver quando a vida de Eva Soffer mudou completamente Ela tinha 13 anos quando veio ao país fugindo do nazismo Aqui construiu uma trajetória dedicada à cultura primeiro no Rio de Janeiro e depois em Porto Alegre Ela fez a Proarte que já existia e ela levou adiante E com a Proarte ela trazia artistas do mundo inteiro principalmente música e teatro E muitos se apresentavam aqui no Teatro São Pedro Até o dia que uma pianista estava se apresentando e caiu um pedaço do forro quase que bateu na mão dela Aí a minha mãe resolveu que não ia mais trazer nenhum artista aqui e o teatro fechou E aí algum tempo depois o secretário de cultura que era o Paulo Amorim convidou a minha mãe para fazer a restauração Foi em 1975 que Dona Eva assumiu a restauração do teatro uma obra que durou quase 10 anos entre a arrecadação de recursos e a reconstrução Em junho de 84 finalmente estava tudo pronto mas esse lugar nunca mais deixou de ser central na vida dela Ela sempre dizia que aqui era a segunda casa dela e a gente gostava muito de saber isso porque inclusive depois quando ela ficou viúva ela realmente ela tinha a vida preenchida As fotografias estão expostas no primeiro andar do Teatro São Pedro até o próximo sábado Depois serão levadas para o multipalco Elas foram selecionadas pela Renata que é filha de Eva e portanto tinha acesso aos álbuns de família Também foi usado o acervo do teatro que está digitalizado Esse acervo são milhares de fotos então após a seleção da curadora da Renata Rubim nós ficamos com esse quebra-cabeça de como montar todas essas fotos como agrupá-las A partir disso a gente pegou referências do teatro como vocês podem ver os lustres estampam os painéis e a partir de uma ilustração de um lustre a gente criou essas estampas para fazerem parte do desenho da exposição mesmo que acompanhassem as fotos Sobre os 100 anos de Dona Eva Renata diz que sente saudade mas o que marca a data é ver o multipalco em funcionamento com as obras quase concluídas A mãe dedicou os últimos anos da sua vida à campanha de arrecadação de fundos para a construção do complexo cultural que fica ao lado do teatro Perceber que depois de cinco anos as coisas que ela tanto sonhou agora foram feitas o multipalco foi inaugurado era o grande sonho da vida dela mas ao mesmo tempo me dá muita pena de que ela não viu isso pronto porque ela tinha ela lutou demais por isso ela tinha pesadelos assim de pensar será que alguém vai conseguir terminar será que vai um dia isso vai acontecer eu vejo como que bom né que ela deve estar feliz lá onde ela está a gente faz um pequeno intervalo agora e volta rapidinho com a música do Felipe Quadros é um instante só e a gente já está de volta tudo ou nada pede com jeitinho faço do teu gosto acorda nem tão cedo dê abraço de bom dia se fizer brinca terreira sorria saiba acolher e também ser acolhida amor e amizade pra vida brinca com a minha cara ri de doer a barriga quando não tiver graça se irritar no bloco vai na frente fica até o pôr do sol saiba ser farol então serás como é ela e quem será como é ela então serás como é ela e quem será como é ela a pessoa mais bonita que eu já vi de olhos fechados me sinto vivo e bem amado sabe olhar o coração ver quando está machucado faz o que pode pra vê-lo curado e quando abre o sol quer pôr a cara na rua sai o sol vem a lua continua chega a tarde em casa não quer desperdiçar um segundo se quer de se amar então serás como é ela e quem será como é ela então serás como é ela e quem será como é ela ai 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 papapapará papapapará papapapapará papapapapará papapapará 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 e a atração musical da Estação Cultura de hoje é o Felipe Quadros que está lançando amanhã nas plataformas digitais ou hoje a meia-noite o seu EP chamado Não Esqueci Seu Nome Neste trabalho, Felipe mistura samba com batidas de rap e indie rock com boom bap noventista e disco oitentista com trap. A bateria, o baixo e a voz estão no foco das novas canções que hoje o Felipe está mostrando aqui num formato um pouco diferenciado, né? Coisa semi-acústica para nós aqui, o João André acompanhando no piano e mostrando aqui com a sua guitarra, que o grande barato é esse, né? É o balanço e também a melodia, o ritmo, mas também as letras, né, Felipe? O teu lance de autor também é muito presente nesse disco. Seja bem-vindo aqui na Estação Cultura, vocês dois, tudo bem? Muito obrigado, primeiramente, pela oportunidade, pela introdução. Estou honrado demais, assim. E comentando esse ponto, definitivamente, assim, a gente até pensou muito sobre o quanto o EP se propõe a ser bem mais a batida, o baixo como foco, e aqui a gente fez muito mais harmonia sendo o que está sendo transposto. Mas aí fica um formato mais intimista, um formato que transmite uma mensagem um pouco mais direta, assim, pela palavra, pelo sentimento, assim. Mas o EP em si, a gente realmente está querendo focar nessa coisa mais do ritmo, do swing, assim, do movimento. Tem uma coisa mais urbana, enfim. Tem algo ao mesmo tempo que o urbano caseiro foi gravado muito em casa, tem uma coisa intimista dentro do urbano. Então é meio que essa dualidade, assim, que a gente tentou explorar um pouquinho na estética, assim. Porque tem músicas que têm expressões de coisas mais íntimas, mais de casa, mais de uma relação próxima. E tem coisas que são aquela coisa do ritmicamente, tem um movimento, assim, mais urbano. Então, um pouquinho do que a gente quis demonstrar, assim. E aqui a gente veio num formato mais intimista mesmo para trazer um lado disso, assim. Aí a meia-noite vai ter todos os lados disponíveis aí para o pessoal poder ouvir. Pois é, hoje a gente está, sacando tempo, a música que tu acabou de tocar é um trabalho anterior, né? Que também tem uma relação com esse trabalho, né? Tipo, a questão do ritmo também está próximo, mostrando elas, justamente nesse formato, elas têm mais proximidade também nessas composições, né? Definitivamente, assim, a gente percebeu isso, inclusive ensaiando, o quanto elas tinham similaridades no ao vivo com a banda completa. A gente sente que elas têm algumas características diferentes, mas aqui na harmonia, assim, a gente vê que elas têm muita coisa conectada, assim, interligada. Essa canção foi de 2020, assim. É uma canção de amor, como as canções do EP. Eu acho que nisso elas se conectam integralmente, assim, e elas também têm influências de ritmos brasileiros, né? Essa aqui eu compus mirando num axé, só que acabou que com as minhas referências, com quem estava comigo, virou algo um pouco diferente, um outro caminho dentro desse primeiro norte, assim. Assim como no próprio EP tem um samba que virou algo como o samba rap que o D2 fazia nos anos 2000 ali, que eu ouvia muito, assim. Então, primeiro eu costumo fazer esse processo, né? De mirar em algo que eu acho que é interessante, que me agrada, e depois eu começo a moldar com o que eu tenho de recurso, o que eu tenho de outras ideias, né? Outras referências. Então, definitivamente, elas têm algumas coisas em comum, assim. Mas esse ano o trabalho foi um single, que tem um clipe também no YouTube, tudo disponível para ser assistido, que se chama Como Ela, essa última canção. E a primeira se chama Tudo ou Nada, que vai estar no EP agora, meia-noite. Já foi lançada, na verdade, como single do EP e vai estar ali como segunda faixa do EP também. Bom, como a gente falou, né? O Felipe acabou de falar também. São dois singles desse trabalho, desse EP, que já saíram, né? Então, o pessoal que acompanha, o Felipe já teve a oportunidade de ouvir. E o EP completinho está saindo à meia-noite de hoje. Falando justamente sobre essa musicalidade, né, cara? Podemos dizer, sim, que tu também tem essa coisa do pop, mas do pop naquela ideia de pegar as músicas que mais... O ritmo que a galera mais escuta, não do pop da coisa fácil, da coisa simplória, né, cara? O pop, por tentar alcançar o maior número de pessoas, uma batida, uma levada mais popular no sentido também da música popular, da música que está, música regionais também, alguma coisa nesse sentido também, né, cara? Totalmente. Até muitas das composições fiz junto com o João, que é tecladista e um ótimo compositor de harmonia, de tudo, assim. E a gente sempre se preocupa em trazer algo que seja interessante, que seja diferente, mas que também não seja inacessível, assim. A gente gosta muito desse meio do caminho, assim. E a gente, às vezes, vai explorar uma música de três acordes muito simples que vai ter outros caminhos, outras camadas que vão torná-la um pouco mais complexa, que vai ter coisas para ser descoberta ali durante a audição, assim. Mas tem músicas que a gente começou a tentar rebuscar um pouquinho e ver onde é que a gente conseguia chegar. E a gente teve muita referência, assim, de artistas que eu acho que fazem o pop muito bem e de maneira muito complexa, como Bruno Mars, Anderson Paques, Silk Sonic, que é o grupo deles, enfim. Foi uma das principais referências que a gente foi olhar harmonias e coisas para poder fazer a composição, entre outros artistas, como Daniel Caesar. E muitos acabaram sendo de fora, apesar de muita influência da música brasileira, em algumas camadas, como harmonia, ritmos, a gente pegou muita coisa também de fora, assim. Então, a gente busca muito esse meio-termo, bem como tu comentou, assim, de algo que entregue algo mais complexo para o público poder desvendar, poder conhecer, poder explorar, mas, ao mesmo tempo, que seja acessível. A gente quer que as pessoas ouçam e se identifiquem, as pessoas ouçam e tenham vontade de botar para ouvir de novo e assim por diante, assim. É a tentativa. Assim como as próprias letras, né? O pessoal tem uma identificação com as letras, porque são temas do cotidiano, são temas das relações amorosas, mas também, tipo, também buscando um lirismo ali, tentando dar um... trabalhando um pouquinho mais, né? Não buscando a coisa mais fácil também, da rima mais fácil, coisa desse tipo, né? Com certeza. Eu tenho muito essa... Eu, como compositor e escritor, assim, para além das composições que, enfim, faço em parcerias e em harmonia e outros aspectos, a parte de letra é um ponto que, por muito tempo, fui de fazer coisas muito complexas e que talvez não diziam tanto para muitas pessoas, e eu comecei a olhar para caminhos, assim, como é que eu posso dizer algo que as pessoas sentem, que eu sinto e que eu sei que as pessoas sentem também, de uma maneira um pouco mais acessível, mas também interessante, assim, sabe? Como é que eu posso provocar sentimentos diferentes, assim? Então, eu comecei a tentar isso. Eu até acho que o EP, ele caminha mais para o simples do que o complexo, mas sempre vai ter alguma camadinha que a gente pode explorar, sempre tem algo mais que eu quero tentar colocar, assim, em termos de letra também, assim, mas eu percebi que eu gosto muito da música nesse meio termo, assim, de poder buscar algo que é complexo e acessível sempre, assim, e eu até não considero minhas músicas muito complexas, assim, eu só miro nisso e vou tentando chegar mais pertinho, assim, e daí a gente vai explorando e chegando em resultados muito legais, eu estou super feliz, assim, com o que a gente tem feito. Dá espaço para o ouvinte também, né? Navegar, trafegar, para não entregar tudo, também não entregar algo que o cara não consiga entrar também na própria música. Então, o EP, não esqueci seu nome, que tem lançamento em agosto, isso é um papo para mais adiante, mas fiquem atentos, principalmente pelas plataformas, onde tu pode ouvir, né? E pelas redes sociais aí, no arroba o Felipe Quadros, lá no Instagram, onde tu pode acompanhar ali todos os próximos movimentos do Felipe Quadros. E lembrando, né, nas plataformas digitais, a partir desta quarta-feira, à meia-noite, então, quinta-feira já está aí disponível, o EP, não esqueci teu nome. Urias, obrigado pela presença de vocês aí, parabéns pelo trabalho. A gente vai encerrando o Estação Cultura com mais música, o Felipe vai se preparando, largando o microfone ali. Eu me despeço do nosso público de hoje, lembrando que amanhã, a partir das seis horas da tarde, a gente está de volta com mais uma Estação Cultura inédito, e ainda hoje, a partir das dez e meia da noite, a gente tem a nossa representação. Chegou aqui perto das onze horas, então, bora procurar no YouTube, na página do Estação Cultura, para tu poder rever esse programa, ou pegar esse programa, já que tu poder vê-lo, né, já que tu pegou ele no finalzinho. Certo? Até amanhã, e fica com um pouquinho mais da música do Felipe Quadros. Eu quero tanto que você fique aqui, sem desculpas, já tenho que ir, já está comprada a passagem, é só entrar se você decidir. Eu quero tanto que você fique aqui, sem desculpas, já tenho que ir, já está comprada a passagem, é só entrar se você decidir. Já está marcada a hora, é só chegar. Coração cheio, não vou segurar. Vejo-te longe em o teu andar, aumenta a sede de te encontrar. Aumento meu carinho pra mim sozinho, sorriso fica maior também, ando bem devagarinho, espero teu carinho, vamos ali, tu diz, eu digo amém. Enquanto passo na estrada, não quero por nada que acabe esse prazer, passo lento, coração a mil, não reconhece quem me viu antes de te ver. Eu quero tanto que você fique aqui, sem desculpas, já tenho que ir, já está comprada a passagem, é só entrar se você decidir. Eu quero tanto que você fique aqui, sem desculpas, já tenho que ir, já está comprada a passagem, já está comprada a passagem, é só entrar se você decidir. Aumento meu caminho pra nós sozinhos, sorriso fica maior também, ando bem devagarinho, espero teu carinho, vamos ali, tu diz, eu digo amém. Enquanto passo na estrada, não quero por nada que acabe esse prazer, passo lento, coração a mil, não reconhece quem me viu antes de te ver. Eu quero tanto que você fique aqui, sem desculpas, já tenho que ir, já está comprada a passagem, só entrar se você decidir. Eu quero tanto que você fique aqui, sem desculpas, já tenho que ir, já está comprada a passagem,